E aí pessoal começou o desafio aí Cosminho de Vazenová e Corveiro do Santo Antônio e o Grande do Norte vou pedir aqui a Brenda aqui para baixar o som Aqui pessoal, depois eu boto no canal aí para vocês É o advogado dele Corveiro, é o advogado dele é, é o advogado dele é, é o advogado dele é, ontem quando estava roubando o Melezinho não tinha que ir para lá Aqui não estou jogando não, os caras formaram o outro com o outro, não viu E agradecer hein galera aí, depois vocês vão assistir aí no canal aí o vídeo E agradecer a galera aí, a gente fez aí a rifa aí de um taco aí para ajudar o canal Agradecer meu amigo JK, viu, aí tudo em acessórios aí para a sinuca, agradecer ele que doou aí o taco Para a gente estar fazendo a rifa aí e ajudar o canal, um abraço aí meu amigo JK E a todos os amigos aí da sinuquinha né, que ajudaram aí o canal, beleza É quem faz conta aí Cosminho? Sete Sete é quanto? É galera, valendo aqui seiscento quem faz sete hein, Cosminho e Corveiro Jogou aí de quatro por quatro hein Sobrou tiro aí para Cosminho 1 a 0 aí Cosminho de Vazenove Boa, boa, boa Boa, boa, boa Tega ele, pega ele E aí Deus vai deixar logo ele relato por ele Seu dinheiro é meu, ele vai levar no sonheiro O dinheiro é meu O dinheiro é meu Você trabalha pra Deus O dinheiro é meu É, bela bola aí de Cosminho Lembrando aí, estamos aqui no torneio Aqui do nosso amigo Breno Zbai Ginásio aqui do João Paulo II Aqui no centro de João Pessoa Jogou bem o couveiro Deixou aí o telefone Tá com uma bola boa também no meio Aqui no centro de João Pessoa É, acredita aí que o couveiro queria Levar mais um pouco a branca Pra descolar a outra Agora ele vai conseguir Conseguiu levar a branca Agora vai usar a tabela aí Pra tentar armar Vamos lá, bebê Eu acho que o jogo para o Corveiro está melhor, hein? Tentou aí armar a bola, a Cosmin não conseguiu Agora o Corveiro vai arrumando essa bola aí, vai ficar difícil para a Cosmin, hein? O Corveiro está em dúvida aí, né? Você vai deixar a bola branca aí para a Cosmin Jogada muito inteligente do Corveiro, viu? O Corveiro está por fora, olha como é Samsung É, rapaz, sobrou o tiro aí para o Corveiro, hein? Se ele meter aí, empata o jogo Olha aí, tentou usar o repique Não conseguiu, hein? Acho que o Cosmin agora pode tentar armar a bola dele, colar a branca Ele vai usar na tabela, hein? É, rapaz, jogou bem também o Cosmin, hein? Muito difícil sair A branca tem que passar aí pela tabela e pela azul Ó, o Corveiro só foi se ficando Vixe, Mari, olha pra aí, rapaz Olha onde ficou a bola do Corveiro, hein? Agora aí, Cosmin tem que usar a tabela ali Chegar bem devagarzinho com a branca, hein? Na bola azul Olha aí, bem devagarzinho Isso mesmo, viu? Só tinha essa tacada, viu? Jogão aí, viu, pessoal? Jogão aí desse jogo aí de 4x4 Dois tacos fortes, hein? Eita, porra Rapaz Que bola que o Cosmin ia acertando, hein? Olha pra aí, rapaz Esse, esse Corveiro é uma jararaca, viu? É, acabou cegando aí com o Cosmin Se ele sair, sair e meter a bola, hein? Um a um 600 Quem faz 7 Jogo de 4x4 Nos pau, hein? Eita, porra É bela tacada de Cosminho Conseguiu preparar a bola É rapaz Acabou suicidando o Cosminho Virou o jogo aí O Corveiro O Corveiro Valeu sim O Corveiro O Corveiro O Corveiro É bela tacada do Corveiro E eu acho que deu a sinuca aí em Cosminho O Corveiro Passou a bola boa aí o Corveiro, hein? É tu, meu galinho, já tô no salão, vem aqui embora pra cá e traz meu remédio Vem cá no Ceará, em Nova Orleans E aí, tu vai? Tô na segunda, ele joga a bola boa aí, né? Boa noite, né? Boa noite, né? Boa noite, o Corveiro do Barco, tá? Boa noite, o Corveiro do Barco, tá? Três a três, dez a três Aí, tu coloca a seta do Barão do Barco, cê tem Só que a mesa lá, tá fechada É, sobrou o jogo aí pro corveiro Aí, preparou bem Pode meter aí seguindo Ou arrastando Olha aí É, rapaz Belas tacadas aí do corveiro É, ganhou mais um 3x1 Corveiro de Santo Antônio RN A hora de ser também, galera Nosso amigo Breno, né, Breno Barr Sempre que pode aí Ele ajuda o canal aí Fez aqui os torneios aqui, né 4 dias aí seguidos de jogos Um abraço aí Nosso amigo aí, Breno Barr É, pisco, bom É, que tacada aí do corveiro, hein Pera lá a bola aí no meio Agora foi pra maldade, hein O pessoal sempre reclama Por você não ficar dizendo pra cá O pessoal não vai mandar É, porque no caso aqui é gravado É gravado E falta o pra cá, né É, quer dizer o pra cá Não quer acabar com o tal, tal O pessoal dizia Não tem como saber quem tá lá, né Quem tá em casa, né É, é É verdade Tá não é gravado Tá gravado pra depois eu cortar no canal É, agora o Cosminho tem que meter e descolar, hein Eita, rapaz Aí tentou Mas não conseguiu, hein Considerou aí o Cosminho 4 a 1 pro corveiro, hein É, isso aí E aí Amém Obrigado. 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 Eu acho que é uma bola de novas balanças. Jogando. Obrigado. Acho que a bola passa para o meio, a bola do Corveiro. Rapaz, foi direto. Jogou bem o Cosminho, hein? Olha aí, passou a bola aí o Corveiro. Levou sorte que colou aí a bola de Cosminho, hein? Se não tivesse mexido na bola de Cosminho aí, tinha tudo para Cosminho ganhar essa, hein? Jogou muito bem agora o Corveiro, meteu a bola de Cosminho. Eu acho que... Cosminho agora vai usar na tabela, hein? Levou o azar aí, deixou a bola do Corveiro bem próximo da boca. Tem tudo para o Corveiro ganhar essa, hein? As bolas estão tudo espalhadas aí, tudo descoladas. O Corveiro acabou desarmando a bola, hein? Segou de bola o Corveiro. Cosminho aí vai escolher a bola para sair. Segou de bola o Cosminho. Segou de bola o Cosminho. Tentou cobrir, não conseguiu o Cosminho. Preparou de frente, hein? Preparou aí de frente o Corveiro. Meteu a bola, hein? 5x1. Lembrando aí que é 600, que é 27. Jogo de 4x4, hein? Nos pós da Guaiabeira. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Rapaz, chegou de bola o Corveiro, mas foi uma boa tacada, hein? É, conseguiu armar aí, tá armado aí as duas bolas aí do Cosme, passou a bola boa o Corveiro, hein? É, o Cosme não conseguiu preparar bem a outra bola, mas agora o Corveiro deu uma tacada aí que o Cosme eu acho que gostou, viu? Deixou a bola de frente aí para o Cosme, o Cosme vai diminuir, a bola cai aí chorando, a mesa é dura, hein? Obrigado. Galera, jogaço aqui, hein? 5x2, né, Corveiro? 5x2, né? 5x2, hein, galera? 6x4, né, Acabel? 5x2, né? 5x1, né? 5x3, né? 5x4, né? 5x3, né? 15x3, né? Rapaz, acertou a tacada É o Cosminha Foi cegando agora o Corveiro Cosminha vai na tabela Essa bola aí não pode pegar na tabela agora Se pegar na tabela ele suicida Olha aí, vixi Maria É rapaz É rapaz Acabou suicidando aí o Cosminha Pifou na série aí o Corveiro de Santo Antônio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz, passou longe Passou longe De Cosminha Acho que ele tentou Tocar na bola do Corveiro Para colar a bola do Corveiro Acabou errando E aí E aí É Se coloca essa bola no meio Prepara outra É Preparava Mas acabou Pegando a bola de Cosminha Tirou A preparação A preparação Que tacada do Corveiro Grava aí galera Quem estiver assistindo até agora aí Não é inscrito no canal aí Se inscreve no canal E deixa o like Aqui Entrou no Jô Cosminho, hein? Tentou cobrir aí a bola do Corveiro, o Cosminho conseguiu O Corveiro vai tentar armar a bola dele e tirar a do Cosminho da boca Jogada muito inteligente aí do Corveiro Tentou dar a sinuca aí o Corveiro Acredita aí, o Cosminho tem que dar uma graxinha aí pra pegar na azul Ou ir pela tabela também, né? Lembrando que o Cosminho não pode cegar O Corveiro tá pifado na série É, viu? Não deu certo aí a jogada de Cosminho É, o Corveiro agora pendurou a bola na boca, hein? Bela bola aí do Corveiro Acabou passando, o Cosmin considerou Ganhou a série aí O Corveiro do Rio Grande do Norte Quando terminar aí, galera Depois que eu gravar aí eu vou postar no canal pra vocês, hein?